E olha só a reportagem que você vai acompanhar agora da série Carne Saudável vai te dar água na boca. Nós vamos mostrar um projeto que resgatou receitas de todo mundo à base de carne suína. A iniciativa teve como inspiração a Copa do Mundo da Rússia. E um desses pratos você vai aprender a fazer agora. Dá uma olhada. Na culinária, a carne suína é uma das mais bem aproveitadas para elaborar pratos dos mais simples até os mais sofisticados. Realmente a gente costuma dizer que o suíno é o animal que tem o melhor aproveitamento de cortes. Ele pode ser utilizado do rabo ao focinho. Todas as partes rendem pratos muito saborosos, saudáveis e de fácil preparo. Para testar e comprovar a versatilidade dessa proteína animal, um projeto desenvolvido pela Associação Catarinense de Criadores de Suínos, lá em Concórdia, buscou em várias nações receitas típicas que tem como ingrediente base a carne suína. E a inspiração veio da Copa do Mundo. Para a gente ter uma ideia, de todos os países que participaram do Mundial, só em sete os moradores não consomem essa carne. Isso por questões religiosas. Hoje devemos ter um novo olhar para a carne suína, desmistificando conceitos preconceituosos herdados culturalmente. A carne suína é uma carne muito saborosa, muito nutritiva, com baixo teor de gorduras e que proporciona para a gastronomia a infinidade de preparações de pratos, desde os mais simples até pratos mais requintados. 28 pratos foram selecionados, 4 do Brasil e 24 do exterior. Teve receita da Coreia do Sul, Portugal, México, Dinamarca, Argentina, Uruguai e até da Polônia. Da Rússia, o prato escolhido foi o blini. O blini é uma espécie de panqueca muito tradicional na Rússia. É uma tradição milenar, na verdade, que acompanha a pessoa do nascimento até a morte. Ele é preparado principalmente para celebrar festas, festividades do final do inverno e entrada da primavera. O blini tem formato redondo, é meio dourado. Para os russos, é o símbolo do sol. Quando a criança nasce, a mãe come blinis para desejar sorte e sucesso para essa pessoa durante sua vida. Nos casamentos é muito utilizado, inclusive nos funerais as pessoas comem o blini para confraternizarem entre si. E é este prato que a chefe Mari Gilda vai ensinar. Para o creme azedo, reserve 50 gramas de ricota, 75 gramas de requeijão, 220 ml de creme de leite gelado, uma colher de chá de açúcar e suco de dois limões. Para a massa, é preciso 150 ml de leite, 50 gramas de manteiga, 150 gramas de farinha de trigo, 5 gramas de fermento biológico seco, 2 gemas, 2 claras em neve e sal a gosto. O recheio leva 300 gramas de lombo suíno, 2 colheres de banha suína, 1 dente de alho, 1 meia cebola picada, 100 ml de vinho branco seco, sal e pimenta a gosto. O buttermilk é preparado com 90 ml de leite e suco de limão. O preparo do creme azedo é simples. Na batedeira, misture o creme de leite, o requeijão, a ricota e o açúcar até ficar cremoso. Depois, adicione o suco de dois limões. Bata novamente até o creme ficar bem consistente. Leve à geladeira e reserve. Na panela quente, derreta a banha suína. Depois, leve o pedaço inteiro do lombo suíno para dourar bem dos dois lados. Assim que ele estiver bem dourado, nós vamos acrescentar o alho e a cebola. Deixamos dourar um pouco a cebola e o alho e já acrescentamos o vinho. Adicione sal e pimenta a gosto. Cozinhe o lombo por 20 minutos com a panela fechada. O preparo do buttermilk é simples. Basta misturar o leite e o suco de limão. Reserve. Para a massa, derreta a manteiga em fogo brando. Retire a panela do fogo, acrescente o leite, as duas gemas e o buttermilk. Vamos começar a preparar nossa massa. Primeiramente, eu coloco a farinha. O fermento. Misturo bem esses dois ingredientes. E agora vou acrescentando essa preparação que nós já temos aqui. Coloque sal a gosto e misture até a massa ficar homogênea. Deixe descansar por uma hora. Temos a massa agora aqui que já está crescida. E temos as claras em neve. Vamos misturar essas claras na massa, mas com movimentos bem suaves para não perder o crescimento da massa. O blini é preparado na frigideira bem aquecida. Coloque pequenas porções de massa em formato de círculo em camadas finas. Agora nós vamos concluir aqui o tempero da nossa carne. Vamos para a montagem do blini. Nós vamos pegar a massa aqui. Vamos colocar o creme azedo sobre a massa. E sobre o creme azedo nós vamos colocar o nosso lombo suíno desfiado. Que já está temperado, prontinho para servir. Está pronto o nosso blini. Um prato muito bonito, muito saboroso. E que tem como ingrediente principal o lombo suíno. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto